Aquilo que eu vou falar agora vai ser um pouco mais pesado. Talvez você não esteja preparado ou preparada para ouvir isso que eu vou dizer. E no final disso que eu disser, eu ainda vou deixar uma estratégia que você pode seguir para aprimorar a sua carreira de programador. Fala, Guerreiro Jedi. Professor Marcio Santos aqui. Se você caiu nesse vídeo, possivelmente você está com uma dúvida, com uma pulga atrás da orelha. Será que ainda vale a pena ser programador? Não importa se é 2023, 2024, 2025, 2050. Será que ser programador ainda está valendo a pena? A ideia desse vídeo é eu responder de uma vez por todas essa pergunta. E eu vou responder logo na lata para você aqui. A resposta é sim. Vale muito a pena ainda ser programador. Então você tem a oportunidade de sair agora desse vídeo aqui já levando a sua resposta. Mas se você quiser entender os motivos que me levam a acreditar e defender essa ideia de que ainda vale a pena ser programador, então continua comigo até o final. E detalhe, essa é a primeira de duas oportunidades explícitas que eu deixarei para você sair desse vídeo. Então na segunda oportunidade eu vou te avisar novamente porque vai vir um assunto um pouco mais pesado. Para que você entenda o motivo desse vídeo estar sendo gravado, por qual razão eu estou gravando esse vídeo, é o seguinte, eu postei um vídeo, é um vídeo que está anterior a este aqui no canal, em que eu fiz um react, estava reagindo a algumas vagas de emprego para programador. E no meio dessas vagas que eu fiz uma consulta em tempo real, aqui não tinha feito nenhuma prévia antes, eu entrei em alguns sites e fiz uma pesquisa para saber como que estavam as vagas de programador. E os resultados que vieram, cara, vieram umas coisas tão bizarras, com valores de salários tão absurdos, que todo mundo ficou revoltado. Inclusive eu fiquei revoltado em ver as oportunidades tão absurdas, esdrúxulas, que estavam sendo expostas ali, procurando programadores que quisessem essas vagas. Tinha uma vaga, por exemplo, que estava disposta a pagar R$ 1.500,00. Isso daí sem o desconto de INSS, contribuição sindical e outros descontos aí que todo funcionário sabe que tem. Inclusive esse vídeo e todos os outros que eu for mencionando aqui dentro desse conteúdo, eu estou deixando nos cards e na descrição. Recomendo muito que você dê uma olhada no final para você entender direitinho o passo a passo de tudo isso que eu estou falando, entender a base de tudo isso que eu estou explicando aqui para você. Tá, professor, mas se nesse outro vídeo o senhor mostrou tanta coisa absurda e esdrúxula quanto a vagas de programador, por que que nesse vídeo de agora o senhor está defendendo a ideia de que ainda vale a pena ser programador? O motivo é simples, você não pode misturar as coisas. Ser programador é uma coisa, estar concorrendo a vagas de emprego que oferecem valores baixíssimos é uma outra pegada. Primeiro, a tecnologia, ela não vai parar de evoluir. A cada dia que passa, você vai ver sempre a tecnologia evoluindo em todos os sentidos, seja a tecnologia quanto à saúde, tecnologia computacional, tecnologia de gestão, enfim, várias áreas da tecnologia estão em constante evolução a todo momento. E na computação, a tecnologia tem evoluído a passos extremamente largos. E dentre todas as áreas, você vai observar que a tecnologia de computação, ela é uma das que mais se destaca. Se você vir algo muito grandioso dentro do campo da física, saiba que por trás está a tecnologia computacional. Se você vir algo muito grandioso, estupendo, dentro do ramo da saúde, por trás estará a tecnologia computacional. Então, sempre a computação estará por trás de tudo aquilo que estiver acontecendo de mais fantástico dentro do mundo. Novas descobertas, novos paradigmas sendo quebrados e novos paradigmas sendo construídos terão sempre por trás a computação. Então, assim, vagas de emprego, oportunidades de trabalho, sempre existirão dentro da tecnologia computacional, porque as outras áreas sempre vão depender. Eu vou repetir aqui para você. Sempre vai existir oportunidade dentro da computação, porque as outras áreas sempre estarão dependendo da computação para subsistirem. É impossível a saúde, a parte da medicina, evoluir sem ter a computação por trás. Se hoje em dia você consegue ter um médico que faz uma operação remota, é porque por trás tem, com certeza, um software desenvolvido, uma parte mecânica ali do robô que vai fazer as incisões, a cirurgia em si. Então, sempre vai ter a computação por trás. Se a gente hoje em dia consegue fotografar buracos negros no espaço longínquo, é porque existe tecnologia suficiente, software em demanda para poder capturar essas imagens, processar essas imagens, armazenar essas imagens, fazer também projeção de como seria o outro lado de um buraco negro, qual que seria a probabilidade de acontecer algo com algum objeto que caísse dentro do buraco negro. Enfim, tudo isso demanda processamento computacional. Então, veja que sempre vai existir a tecnologia computacional por trás de outras áreas. E por isso que a tecnologia não vai parar de evoluir. Ela vai estar sempre crescendo. E a carreira de programador, com certeza, será a base desse crescimento. Professor, mas existe inteligência artificial que faz tudo. Pois é, filhote. Mas a inteligência artificial, ela não se programa sozinha. Ela precisa de um programador que a escreva, que edite as regras, que faça o processo de aprendizado de máquina, que estruture o algoritmo da inteligência artificial que, por enquanto, ainda não se programa sozinha. Lá pra frente, pode até ser. Mas, nesse momento, toda inteligência artificial foi programada por um programador. Então, saiba que mesmo com a inteligência artificial em alta, hoje em dia, ainda vai existir muito espaço de programador. Porque a inteligência artificial, ela não se programa sozinha ainda. E mais um detalhe. A gente está falando de inteligência artificial, mas cá entre nós. O Joãozinho ali da padaria, ele só quer um software que ele consiga fazer as vendas do dia a dia dele. Ele não está esperando que uma inteligência artificial vá lá e gerencie o caixa dele. A Benedita, ali do mercadinho, é a mesma coisa. A Joaninha, ali da loja de roupas, é a mesma coisa. Então, você tem que parar um pouco pra pensar que tudo aquilo que você vê, hoje em dia, de inteligência artificial, não é pra todo mundo. Não é pra todo comércio. Não é pra todo tipo de empresa. É para nichos específicos. Por exemplo, dentro da educação, a inteligência artificial, ela está em alta. Mas no segmento de padarias, nem tanto. Já no segmento de transporte, logística, inteligência artificial, em alta. Já no segmento de supermercados locais, nem tanto. Pra rede de mercados, é outra pegada e faz sentido. Mas só que você tem que entender que são nichos e nichos. E sempre vai ter oportunidade pra programador. E mais uma coisa, computação, assim como outras áreas, é algo assim, uma profissão muito intelectual. Isso significa que, por ser uma profissão que não demanda esforço físico, ela tende a ter uma durabilidade maior. Tudo aquilo que é meramente esforço físico, a tendência é ser substituído por máquina. Mas tudo aquilo que demanda esforço mental e intelectual, a tendência é que não vá cair no esquecimento. Pode ver. Grandes montadoras de automóveis, elas substituíram mão de obra humana por mão de obra mecânica. Então, uma máquina faz o que 100 trabalhadores fariam em um dia de trabalho. Mas, de contrapartida, aquilo que um programador faz, ainda é necessário que ele esteja fazendo. Como eu disse, exceto se a inteligência artificial for capaz de fazer tudo do zero. Ah, professor, mas se alguém chegar no chat de PT e pedir pra escrever um código, ele vai gerar automaticamente. Pois é. Mas só que pense aí comigo. Será que o dono da padaria, o dono do mercado, do armazém, ali da adega, ele saberia pedir isso aí pro chat de PT? Ele teria a expertise específica de um programador, a visão de um programador, pra poder fazer esse tipo de pedido? Será que o Pedrinho, lá da padaria, ele saberia falar, ó, o chat de PT, desenvolva pra mim um algoritmo escrito na linguagem da arte, usando o framework Flutter, preferencialmente, pra fazer tal ação. E se tal ação for executada, então faça aquilo, se não faça aquilo, e automaticamente conecte com a API lá do Google pra poder consumir dados do Google Maps. Será que o Pedrinho da padaria saberia pedir isso? É claro que não. Então, veja que mesmo tendo a inteligência artificial pronta, disponível pra ser utilizada, ela não será utilizada por qualquer pessoa, porque não é qualquer um que sabe manejar a inteligência artificial. Então, mesmo que a IA esteja presente 100% em todo tipo de software, o que é bastante improvável, mas mesmo que ela estivesse presente em 100% de qualquer software, ainda precisaria de um programador que ditasse as regras e falasse a forma como o algoritmo iria ser criado, o algoritmo iria ser desenvolvido e o software iria ser gerado. Lembre-se, trabalho físico ele é substituível, trabalho intelectual é muito mais difícil de você simplesmente substituir. E se isso acontecer, acredite, vai ser algo que só os seus bisnetos, tataranetos verão. Não vai ser algo pra daqui 10, 15, 20, 30 anos. Vai ser algo muito mais longo, algo um pouco mais distante da nossa atual realidade. E agora, nesse momento, vou te dar as segundas chances, a segunda oportunidade explícita de simplesmente sair desse vídeo. Porque aquilo que eu vou falar agora vai ser um pouco mais pesado. Talvez você não esteja preparado ou preparada pra ouvir isso que eu vou dizer. E no final disso que eu disser, eu ainda vou deixar uma estratégia que você pode seguir pra aprimorar a sua carreira de programador. Vamos lá, eu quero que você reflita sobre a seguinte pergunta. Será que você, você aí, é realmente um programador de 10 mil reais? Como assim, professor? Bom, você possivelmente deve estar indignado com vagas que pagam 2 mil, 3 mil reais. E talvez você até escreva aqui nos comentários, quem sabe. Não, mas só que programador tem que ganhar 7 mil, 8 mil, 12 mil, 15 mil reais. E aí eu vou lançar a pergunta pra você. Será que você é um programador cuja qualidade do seu trabalho e do seu nível de conhecimento vale realmente 15 mil reais? Será que você não está superestimando o seu conhecimento? Digo isso porque eu formo programadores. Como você bem sabe, eu sou professor tanto de faculdade e tenho também os meus cursos aqui na internet. Inclusive, estou deixando aqui na descrição o meu curso de lógica de programação. Se você quiser realmente aprender a base da programação e não virar só um programadorzinho qualquer, esse curso é o curso ideal pra você engatar de fato na sua carreira de programador. O link está na descrição e no comentário fixado. E como professor de faculdade, eu formo programadores. E eu vejo em minhas aulas programadores falando assim, não, mas é um absurdo a empresa pagar 3 mil reais, 4 mil reais pra um programador. Nossa, que absurdo isso. E a mesma pessoa que fala esse tipo de coisa, que fala esse tipo de frase, é a pessoa que não domina totalmente a computação. Então, o que eu quero que você reflita é sobre essa pergunta. Será que de fato você é um programador de 10 mil reais, 15 mil reais, ou você é um programador de 2 mil reais, de 3 mil reais? Será que você não está meio que superestimando o seu conhecimento? De fato, você sabe tudo aquilo que você precisa saber pra ser um programador de 10 mil reais? Ou você acha que você sabe? Ou você ouviu por aí que programação dá dinheiro e aí você quer entrar logo no mercado ganhando 10 mil, e aí quando você vê vagas de 2, 3 mil, você fica indignado ou indignado e fala, que absurdo, a gente tem que ganhar 10 mil reais, mas você sequer saiu do nível trainee, júnior ou pleno. E aí, qual que é a sua resposta sobre isso? Vou até te convidar pra escrever a sua resposta aqui nos comentários. Só não vai escrever besteira, né? Vamos tratar tudo aqui com muito respeito pra que essa conversa seja uma conversa de adultos. E só um detalhe, se você escrever besteira, então, com certeza, você não tem a mentalidade para ser um programador de 10 mil reais. Você é um programador, se for, programador de 2 mil, 3 mil reais no máximo. Porque a mentalidade da pessoa também faz parte desse pacote de expertise, e é o que define se você está pronto ou não de fato pro mercado de trabalho. E só complementando essa mesma ideia, você não precisa se submeter a vagas de 1.500, 2 mil reais. Tem um monte de oportunidade espalhada pela internet. Se você procurar, vasculhar, você vai ver que tem oportunidades muito boas, que você pode concorrer. E se você não quiser ser um programador funcionário, parte pra carreira de freelancer. Tô deixando aqui nos cards, aqui na descrição, o link pra uma playlist de programador freelancer. É só você ver o passo a passo e começar a atuar como programador sendo freelancer. Você não precisa ser funcionário. Vai pra essa direção, você vai ver que você vai ter muito mais oportunidades. Vai ter valores maiores que você pode receber sendo freelancer do que funcionário. Confere a playlist, com certeza vai ser uma virada de chave aí pra você. E só lembrando, se você quiser, de fato, ser um programador de verdade, conhecendo a base, a estrutura da programação, te convido pra ser o meu aluno. O link do meu curso de lógica de programação tá aqui na descrição. Primeiro comentário fixado também. É só acessar e você vai entender o porquê que todos os meus alunos falam muito bem do meu curso Logicamente Pro. Por hoje é isso. Tô deixando esses dois vídeos aqui do lado. Confere, são complementos pra esse mesmo assunto. Grande abraço e que a força esteja com você. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma